Item 24, processo 48.500, 42.50, 2003, 67. Autorização para a luz boa SA implantar e explorar a PCH Corro do Cervo, localizada nos municípios de Carmo da Cachoeira e Nepomurceno, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor Andra Pepitone. Por meio do despacho 1434-2012, a SGH aprovou o projeto básico da PCH Corro do Cervo, com potência instalada de 1455 MW, localizada no Ribeirão São João, no município de Carmo da Cachoeira e Nepomurceno, em Minas Gerais. A interessada, mediante diversas correspondências, sendo a primeira protocolada em 7 de agosto de 2012 e a última em 1 de agosto de 2013, encaminhou a documentação requerida pela Resolução 395 para obter o ato de outorga. Pela nota técnica 286 de 13 de agosto de 2013, a SGH analisou o assunto e atestou que se encontravam atendidas todas as condições técnicas, jurídicas e fiscais previstas para a Resolução 395 de 1998. A área técnica verificou que o empreendimento atendeu as condições para o benefício do desconto a ser aplicadas as tarifas de uso do sistema, tanto de transmissão quanto de distribuição, tanto na injeção e na comercialização da energia. E recomendou a fixação do percentual de desconto de 50%. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou e em 26 de agosto de 2013 foi sorteado o relator da matéria. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de pedido de autorização para a PCH. Matéria de competência da ANEL por conta do artigo 3º A, inciso 2º, combinado com o artigo 26 da Lei 9.427. Procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade. Entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Aqui, senhores diretores, trata-se de um pequeno empreendimento hidroelétrico, uma PCH, até mil é registro, essa aqui, por conta de 0,5 megawatts, teve que passar por um processo de autorização. A nota técnica de 268 de 2013 da SCG dá notícia que a área na qual será implantada a PCH, ela fora objeto de desapropriação em favor da Prefeitura de Nepomuceno. Enfermou que a Prefeitura esclareceu que a desapropriação fora concluída e que se iniciaram os procedimentos para alienação do imóvel para a interessada. Instada a se manifestar, a Procuradoria, pelo parecer 20 de 15 de janeiro de 2013, sustentou não haver impedimento jurídico à emissão da autorização. Conforme os senhores podem observar, trata-se de um processo que a análise está concluída em 2013 e só estou trazendo agora, em 2014, para a deliberação. Mas isso tem uma justificativa e está no parágrafo, tem errada a numeração, deve ser o nono do voto, que diz o seguinte, Verifica-se que a documentação apresentada pela interessada está em consonância com a resolução 395 e sobressai que, por solicitação de minha assessoria, as certidões comprobatórias da regulatividade fiscal que se encontravam vencidas foram renovadas somente nesse instante. Então, por isso que o processo não estava apto a ser encaminhado para o colegiado anteriormente. Assim, por considerar a recomendação favorável da SCG, entende-se que a autorização deve ser expedida na forma da minuta anexa, para chancelar, já chancelada, por sinal, pela Procuradoria-Geral Daniel. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas nos autos do processo 48500-04250-2003, dígito 67, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, a fim de alterizar a Luzboa S.A. e plantar e explorar a PCH Couro do Cevo com 1,5 MW de potência instalada, localizada no município de Carmo da Cachoeira, em Neopomoceno, em Minas Gerais, sob regime de produção independente, bem como autorizar o de 50% de desconto no uso do fio, incidido tanto na produção e no consumo. É o voto, aqui é uma usinazinha de 1,5 MW. Tive notícia que encontra-se, em regime de urgência, para votação no plenário do Senado, processo que já veio da Câmara dos Deputados, que altera o valor do registro dessas usinas de 1 MW para 3 MW. E esse processo tendo êxito no Congresso Nacional, esse era um caso cuja instrução seria muito mais célebre. Em discussão, em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Desse modo, a diretoria decidiu autorizar a Luzboa S.A. inscrita em plantar e explorar, sob regime de produção independente, a pequena central hidroelétrica PCH Coro do Servo, localizada às coordenadas 21, 20 e 46 S, no município do Carmo, Cachoeira de Neopomoceno, no estado de Minas Gerais. Estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado na tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição, TUS e TUS, incidindo na produção e no consumo de energia comercializada, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão e distribuição foi menor ou igual a 30 MW. Próximo item. Próximo item.